Não sai desse vídeo porque nele eu separei pra vocês 10 perfumes contratipos para serem usados no inverno, depois da vinheta. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, nesse vídeo eu separei 10 perfumes contratipos pra vocês usarem no inverno. São perfumes mais carregados, mais pesados, perfumes que se saem melhor em climas mais amenos, em temperaturas mais amenas. Só que ao invés de fazer um top 10 comum, do décimo pro primeiro perfume, eu separei os perfumes em grupos, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem a proposta dos perfumes. E fica mais fácil de eu apresentar também, porque eu acho que se eu fosse passar um perfume de cada vez, ia ficar um trem muito maçante, muito chato de vocês assistirem. Então dessa forma vai ficar mais dinâmico. Lembrando que tem contratipos aqui de várias empresas, beleza? A maioria deles tem resenha no canal e se vocês ficarem interessados em saber de informações mais abrangentes dos perfumes, eu vou falar os que tem e os que não tem resenha. E os que tiver resenha, vocês procuram aqui no YouTube o nome do perfume e o cheiro novo na frente que aparece a resenha. Lembrando também que esse é mais um vídeo teste, eu ainda estou testando iluminação, então é muito importante que vocês comentem se o vídeo está legal ou não. Então eu estou com outra cor agora, continua sendo uma gambiarra, continua sendo um abajur com um copo de festa em cima, dessa vez um copo vermelho. Mas são testes para que eu possa melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos para vocês, beleza? Então já falei demais, bora para o top 10. Os dois primeiros perfumes que eu vou apresentar para vocês são perfumes contratipos que eu acho que no inverno caem muito bem durante o dia a dia. Pelo menos na minha cidade, o dia, eu falo assim, das 6 da manhã até as 6 da tarde, o dia, vocês entenderam. Não é muito frio, fica numa temperatura mais amena e alguns perfumes são muito pesados para essas ocasiões, para o dia a dia, mesmo durante o inverno. Então eu separei dois perfumes aqui, que eles são mais versáteis, eles têm sim um peso legal, eles têm uma presença legal, só que são perfumes que encaixam muito bem durante o dia e que em outras estações não se sairiam tão bem. Eu estou falando do SK59, inspirado no Prada Luna Rossa Sport, esse é da Sacrato Kif. Eu estou falando do Tersos Parfum, inspirado no YEDP de Yves Saint Laurent. Cara, esses dois perfumes aqui são perfumes bem versáteis, são os mais versáteis disparado dos perfumes que eu separei para vocês, beleza? Esse daqui é mais adocicado, mais abaunilhado. Ele é basicamente uma combinação de lavanda, baunilha e fava tonka, o que faz com que ele seja um perfume muito agradável e em temperaturas não tão quentes assim durante o dia a dia, ele é um perfume muito fácil de ser alcançado. Ele tem uma baita de uma performance, ele projeta demais na minha pele, ele fixa muito bem e ele rende muitos elogios. E o Tersos Parfum é um perfume que ainda não tem resenha no canal, ele é ainda mais versátil do que o SK59. Só que por que eu separei ele para usar durante o dia a dia no inverno? Porque ele tem um cheiro sintético. Eu não falo que o contratipo em si é sintético, eu falo que o aroma desse perfume, tanto o contratipo quanto o original, é bem sintético, cara. Ele passa uma vibe de limpeza, ele passa uma vibe de sabonete, líquido, cara, que eu acho bem sintético. E eu acho que se fosse usado durante o dia a dia em outras estações, se tornaria um perfume enjoativo, mas não. Como a gente está no inverno, é um perfume que fica muito bem alcançável. Ele tem notas frutadas na saída, ele é um perfume bem aromático, ele eu acho que é um perfume mais aromático que eu tenho na minha coleção. Ele tem uma pegada fulgerta bem, muito gostosa, cara. Ele tem um fundo mais amadeirado, ele tem um meio com gerânio, tem bagas de zingro, tem maçã na saída desse perfume aqui. Ele é muito, muito gostoso, performa bem, não tão bem quanto o SK59, mas performa muito bem também. E também me rendeu vários elogios, esse eu preciso fazer a resenha ainda. Então esses são os dois perfumes contratipos que eu indico para serem usados durante o dia a dia no inverno. O SK59 e o Tersos Parfum. Agora, passando para o próximo grupo de perfumes, eu vou apresentar para vocês dois perfumes mais desafiadores, cara. O inverno é da hora por conta disso, cara. Ele faz com que a gente consiga usar fragrâncias mais diferentes, mais exclusivas, sem desagradar. Porque é quase que unanimidade isso. Perfumes mais desafiadores, mais carregados, mais diferentões, principalmente contratipos inspirados em perfumes de nicho, eles desandam no calor e o inverno traz a possibilidade de a gente estar testando esses perfumes de uma forma muito boa. Então eu vou apresentar para vocês aqui o Opel, da Tera Cosméticos, que é inspirado no Ombre Leather de Tom Ford e o Regnum Opus, da In The Box Perfumes, que é inspirado no Leighton Exclusive de Parfumes de Marda. Esse daqui é um perfume couro, basicamente. Ele tem uma nota de couro que no meu olfato é muito agradável, mas eu reconheço que é um perfume sim desafiador. Então você precisa de gostar de couro para estar usando esse perfume aqui. É um couro mais de jaqueta de couro, é um couro mais de banco de carro. E ele tem uma nota floral de jasmin que dá uma bela contrabalanceada. Também tem resenha completa desse perfume aqui no canal. Eu recomendo que vocês assistam para entender melhor como é essa fragrância. E esse daqui, cara, é um perfume que é muito amadeirado e ele traz um doçor balsâmico ao mesmo tempo. É um perfume interessante porque ele mistura muito de dois mundos. Ele tem uma parte suja, ultramadeirada, áspera, animálica. Tem uma nota de civeta muito interessante nesse perfume aqui. E tem uma parte mais abaunilhada, mais doce, mais resinosa, mais balsâmica. Então é a junção dessas duas vibes em um perfume só que forma esse perfume. Na minha pele, pelo menos, essas duas nuances são bem equilibradas. Mas tem gente que fala que ele fica muito amadeirado. Então tomem cuidado com esse perfume. Além do que, cara, ele é uma bomba. Ele fixa e projeta demais, muito mesmo. É o perfume que tem a maior performance da minha coleção inteira. Inclusive os importados e os nacionais aqui. E é um perfume, de certa forma, desafiador, mas é um perfume muito sensual. E ao contrário do Opel, é um perfume que me rende elogios. O pessoal gosta quando eu uso. É um perfume que casou muito bem com a minha pele. Então esses são os dois perfumes desafiadores que, se vocês tiverem curiosidade em conhecer, o inverno é uma ótima estação para estar usando esses perfumes aqui, beleza? Agora bora para os próximos dois. Agora eu vou apresentar dois perfumes mais baladeiros aqui para vocês. porque eu não sei como está aí para vocês, mas aqui as coisas já estão abrindo. E por estar frio, cara, se você for sair num barzinho, se você for sair com mais de uma pessoa sempre tomando cuidado, pelo amor de Deus, perfumes mais bombásticos se saem muito bem. Porque eles agradam, eles projetam, eles mostram, eles marcam que você está lá. Só que eles não se tornam enjoativos. Então o inverno é uma estação muito boa para se usar perfumes bombásticos. E eu separei para vocês dois da In The Box, sendo o primeiro o Ultraman, inspirado no Ultramale, e o Aurum Parfum, inspirado no One Minion Parfum. Eu não vou falar muito sobre o aroma deles, mas eu vou falar um pouco sobre a similaridade, porque esse daqui, ele lembra muito Ultramale. Ele é um perfume que se confunde com Ultramale, mas ele não é uma cópia. Agora esse daqui é, esse daqui é uma cópia do One Minion Parfum. Eu tenho o original aqui, desse decante da SG Importados. Se vocês quiserem conhecer, tem o site com cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo, beleza? E cara, esse daqui é, a semelhança dele é fantástica. Os dois são bombásticos do mesmo jeito, os dois fixam e projetam demais. A única diferença que eu percebo é que esse é um pouco mais adocicado, e a tuberosa nesse daqui é um pouquinho mais aparente. Lembrando que é um perfume muito doce, é um perfume muito luminoso, muito vivo, é um perfume que ele não é fechado, e ele tem uma nota floral de tuberosa muito aparente. Então, cara, é um perfume de certa forma unissex, e muitíssimo gostoso. Nossa, no inverno esse perfume aqui vai ser muito bom. Esse tá devendo resenha ainda, mas uma vibe que faz com que você entenda esse perfume, ele traz meio que um cheiro de creme corporal, floral e adocicado, cara. É mais ou menos isso. É muito gostoso, vale a pena conhecer. Esse é um clone do importado. Agora, o Ultraman, ele tem uma similaridade muito boa, mas ele tem algumas diferenças mais perceptíveis, e a principal é que esse tem uma composição de matérias-primas mais natural do que o perfume importado. Não tô falando que esse tem mais qualidade, longe disso. Mas esse, ele é mais sintético, cara. As notas são mais sintéticas, enquanto aqui as notas são trabalhadas de uma forma mais natural. A pera aqui é uma pera mais industrializada, a pera aqui é uma pera mais frutada, mais fruta mesmo. A canela aqui é uma canela que lembra mais o pau de canela, enquanto a canela aqui é uma canela bem sintética. Então, cara, isso é uma diferença. Por mais que o aroma dos dois sigam na mesma direção, a estrutura dos dois é muito parecida, e eles evoluem de forma parecida, esse daqui é mais industrial, é mais sintético do que o contratipo, mas os dois se confundem. A minha namorada confunde quando eu borri fundo do lado do outro, ela não sabe falar qual é qual. É só pra quem é chato, igual eu, que vai perceber essas diferenças, certo? E a performance também do Ultramale é maior do que a do Ultraman. Então, mas, cara, vale muito a pena, é uma bela opção pra quem gosta do Ultramale e do Ultraman, e é um perfume que, assim como o Auron, vai ser muito bom pra ser usado no inverno, cara. Esses são os dois perfumes baladeiros dessa lista. Agora eu vou apresentar quatro perfumes de uma vez pra terminar essa lista, mas antes eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Por favor, cara, se inscrevam no canal. Nossa, isso me ajuda demais. E a única coisa que eu peço de volta pra vocês, beleza? Eu sempre trago a minha opinião de consumidor pra vocês consumidores também. Sempre sou muito honesto no que eu quero passar, porque eu sei que honestidade é o que mais conta, e eu sempre vou passar o que eu realmente acho a respeito dos perfumes, pra vocês saberem o que o perfume realmente é. Isso que é o mais importante. Eu também assisto resenhas, eu também sou inscrito de vários canais, e eu sei que é isso que vocês estão procurando. Então é isso que eu trago pra vocês, beleza? Então em troca de tudo isso, a única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam no canal pra eu sempre estar melhorando o canal, sempre estar melhorando a qualidade. Esse vídeo é um exemplo disso, cara. Eu tô sempre buscando melhorar o que eu faço e o canal vai passar por uma revolução. Vocês não perdem por esperar o que vai virar isso daqui, beleza? Então por favor, se inscrevam no canal. Agora pra terminar, eu vou apresentar 4 perfumes bem sedutores, cara. Esses perfumes vão ser os perfumes que eu vou usar pra sair com a minha namorada, porque todos são muito elogiados, e ela gosta muito de todos eles. E eles têm uma característica interessante, que todos eles têm uma nota que se sobressai. Então eu vou começar, eu vou falar de dois em dois, porque eu não consigo segurar 4 perfumes de uma vez. E os dois primeiros que eu vou mostrar pra vocês são esses aqui. Like a Boss, nuance yellow, contra tipo do Blood Chanel. TAMOS, in the box, lançamento da in the box, contra tipo do Herald, de perfumes de margem. Os dois têm resenha no canal. O que eu posso dizer é que o TAMOS é mais adocicado, o TAMOS me passa uma nuance muito forte de chocolate em pó na minha pele. Isso é muito interessante, porque ele tem um tabaco mais adocicado. A nota forte desse perfume é o tabaco. Ele tem um tabaco mais adocicado, com canela, e ele tem um fundo amadeirado, de patchouli e vetiver, se eu não estou enganado, que traz um aspecto terroso, que combinado com o doçor da baunilha, com essa canela, e com esse tabaco, me passa o aspecto de chocolate em pó, cara, impressionante. E me disseram isso. Não foi algo que só eu percebi. A minha mina sentiu o cheiro em mim, minha mãe sentiu o cheiro em mim, até meu irmão mesmo falou que, cara, lembra o cheiro de Nescau. Então é um perfume muito sedutor, muito sexy, e ele tem uma nota de incenso aqui também, que dá uma contrabalanceada, e deixa ele formal. Vocês podem conferir mais sobre ele na resenha completa. E o Like a Boss, cara, é meu xolózinho. Eu não ia colocar ele nessa lista, mas eu só vou colocar, porque quanto mais frio, melhor esse perfume se sai. É impressionante. Ele é contratipo do Blood Chanel, então não preciso te falar muito a respeito do aroma. Se vocês quiserem saber também, na minha opinião, qual o melhor perfume contratipo do Blood Chanel, eu já fiz um vídeo sobre isso, e vai estar aqui nos comentários fixados, onde eu comparo o Like a Boss, com o novo The Blue da In The Box, e com o novo Amorgos da Tera Cosmetics, beleza? E, cara, é um perfume que ele cai muito bem pro frio, muito romântico, e ele é um perfume marcante. É um perfume muito, muito, muito gostoso. Inclusive, vocês me cobram que eu traga mais perfumes da Nuna Cielo, e, cara, me ajudem com isso. Vão lá no Instagram deles, peguem a primeira foto, e comentem lá, sei lá, fala que vocês queriam que eu trouxesse mais perfumes, fala que vocês gostariam de ver a minha opinião, porque eu gosto muito da marca, eu já consumi vários perfumes deles, só que eu não tenho grana pra ficar comprando, entendeu? Então me ajudem, me dão essa força, vão lá no Instagram dos caras, e comentem lá no Instagram deles, mandem uma mensagem, enfim, o que vocês quiserem fazer pra me ajudar, já é muito bem-vindo. E eu vou ficar muito feliz também, porque, nossa, velho, eu gosto demais da Nuna Cielo. Lembrando que os dois tem resenha no canal, viu? Agora, os últimos dois perfumes dessa lista, eu apresento pra vocês o Omni Optimum, contra tipo do Le Male Le Parfum, e o Hiero, contra tipo do C.A.D. Man. Esses dois são clones, cara. O Hiero, eu não tenho C.A.D. Man mais pra mostrar pra vocês, mas eu sequei um frasco do C.A.D. Man, e eu tenho propriedade pra falar que esse perfume é um clone do C.A.D. Man. Ele traz uma nota de... Nossa, ele é muito gostoso. Ele traz uma nota de couro, com fundo amalilhado, açucarado, muito sedutor, muito atraente. Minha mina fala que esse perfume aqui tem cheiro de perfume de cara que não presta, cara, de cafajeste, porque esse couro traz uma sedução tão grande, tão grande, esse couro acamorçado, e a baunilha, o açúcar que tá presente aqui, traz um toque adocicado tão agradável, que é impossível alguém não gostar desse perfume, cara. E ele é muito, muito parecido com o C.A.D. Man de Carolina Herrera, também tem resenha no canal. E por último, mas não menos importante, Omni Optimum, contra tipo do Le Male Le Parfum, esse também, assim como o Auron é, esse também é um clone, cara, eu acho os dois extremamente parecidos, tem sim, é, as suas diferenças, mas velho, nossa, é impressionante, mano, é muito parecido, meu Deus do céu, velho, é muito parecido de verdade, também tem resenha no canal, dos dois, inclusive, o que eu posso resumir deles, é que eles são, perfumes especiados, quentes, tem nota de baunilha aqui no fundo, tem uma saída de cardamomo, que é deliciosa, tem uma notinha de íris no meio, que dá toda uma diferenciada, dá um requinte diferente pro perfume, mas não é uma íris muito atalcada, é uma íris bem de boa, você que não gosta de íris, pode comprar sem medo, porque é muito agradável, além do que, esse fixa mais, ele não projeta mais do que o importado, mas esse fixa mais do que o importado na minha pele, e ele é muito, muito agradável, cara, vale realmente a pena conhecer o Omni Optimum, se você gosta do Limalha por Levar Fan, e se você quiser conhecer o importado, tem o Decant lá, Seja Importados, é bem baratinho, cara, não é nem R$50,5ml, esse perfume. Enfim, esses foram os perfumes dessa lista, então só pra resumir, eu apresentei perfumes desafiadores, eu apresentei perfumes para serem usados no dia a dia, perfumes baladeiros, e perfumes sensuais, cara, todos caem muito bem no inverno, com qualquer um deles, pra qualquer ocasião que vocês quiserem, desde que seja compatível com a ocasião, são perfumes que vocês vão estar muito bem servidos, acreditem em mim, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistirem mais um vídeo, de novo, comentem sobre a qualidade, isso é muito importante pra mim, de verdade mesmo, é muito importante que eu saiba a respeito disso, e qualquer dúvida, comentem aqui, porque eu adoro responder os comentários, beleza? Então até o vídeo de segunda-feira, e é nóis, tamo junto, falou galera, bom final de semana. Tchau.